Fala aí, ardropeiro! Bom dia! Uma excelente segunda-feira pra você. Antes de começar a explicar sobre esse airdrop da Tron, que tá fazendo o maior barulho na internet, vou pedir pra você dar um tapa no like, dar um joinha aqui, que eu vou ensinar vocês a estar fazendo esse airdrop certinho pra não ter problema. Tem muita gente com muita dúvida, então vamos lá, pessoal. Eu cadastrei eles, ele, né, aqui dentro do blog, tá? Tem passo a passo aqui pra vocês. Cadastrei também uma das coisas mais importantes que existe nesse airdrop. É a carteira da Tron. Isso mesmo, pessoal. Tem muita gente perguntando, pode usar a carteira da Brasilex, da Tron na Brasilex? Pode usar a carteira da Tron na Rede BTC? Pessoal, eu recomendo que você crie a sua carteira. Isso mesmo. Crie a própria carteira da Tron e receba nela pra evitar problemas. Como é um blockchain novo, e eu tava dando uma olhada, as exchanges ainda não estão disponibilizando endereços e tá em manutenção. Tanto a Brasilex como a RIT BTC não tá funcionando. Então, crie a sua carteira. E como você vai fazer isso? Clicando aqui no link, você vai abrir aqui, ó, Tutorial Valet Tron. Tem várias opções lá pra você criar. Tem opção pra você baixar no seu computador, tem opção pra você baixar no seu celular Android, tem opção pra você baixar, acessar online, que é o que eu escolhi, tá? Como, tipo, uma My Ether Valet, entre aspas. Pessoal, outra dúvida. Tem pessoas perguntando dentro do chat, dentro do Discord, desculpa, se pode usar esse endereço da Tron nos outros airdrops da Ethereum. Não, não pode, tá? Uma coisa é o blockchain da Tron, outra coisa é o blockchain da Ethereum. Então, não pode, tá bom? Então, vamos lá. Você clicando aqui, olha, você vai participar do airdrop e aqui você vai baixar, vai baixar, vai instalar, vai fazer a sua configuração da versão do Valet da Tron online, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês aqui, não tem muita dificuldade. Você vai entrar aqui no site, vai cadastrar uma senha aqui que eu recomendo pra você. cadastre essa senha com letras maiúsculas, minúsculas e símbolos, pontos de interrogação, ponto de exclamação, hashtag, vírgula, arroba, ponha. É importante você dificultar essa senha. Então, aqui você vai cadastrar a sua senha. Tá? Epa. Vamos lá. Aí, muito pequena, né? Ele tá falando aqui, tá bom? Tá falando, tá ficando forte. Segura. Aí você vai avançar, vai fazer o download desse arquivo, tá? Vai imprimir esse arquivo aqui, ó, que é a private case sua. Cuidado com ela. Copie ela, salve ela num local seguro, tá? Vai para a próxima e pronto, está criada. Aí você vai para a sua carteira e o endereço seu está aqui. Rápido e fácil. Guarde os dados, porque se você perder, não tem como recuperar, tá bom? O que mais que eu vou falar pra vocês? Agora, o airdrop deles. Isso aqui é o airdrop deles, você clicando aqui, você vai se cadastrar, tá? Aí eu tirei um print aqui, é bem simples. Você tem que fazer três tarefinhas aqui, olha. Seguir ele no Twitter, retwittar, tá certo? E seguir eles no Instagram. Só isso. Aí você vai colocar o seu nome, seu e-mail, o seu wallet e pronto. Vai ter um link de referência, tá? Olha aqui. Do primeiro, eles vão dar prêmios do primeiro até o centésimo colocado, tá? Quem ficar mais em centésimo, eu acho que não vai ganhar nada. Então, você tem que compartilhar. Faltou três dias só e sete horas pra acabar aí esse airdrop. Eu verifiquei, entrei lá dentro do Twitter deles. É real, airdrop é deles mesmo. Porque teve muito airdrop scan da Tron. Então, eu fiquei muito preocupado, entrei, pesquisei. E, realmente, esse airdrop é verdadeiro. Senão, eu não ia nem fazer o vídeo. Aqui é o CoinMarket deles. Ele tá valendo 13 centavos. Um token deles, tá? Aqui ele vai mostrar os mercados que eles estão trabalhando. As exchanges, olha. Eles estão num monte. UOB, Binance, OKEx, tá? Um monte, um monte, um monte. Olha que maravilha, tá? É um... Olha, nossa, tem uma porrada. Um monte, um monte, um monte. Pessoal, é um airdrop que você pode estar ganhando tokens aí. Sim, tem chances. Sim, tá certo? Clica, compartilha, vai lá e se cadastra. Não custa nada, é só seu tempo. A única coisa que você pode perder. E fique atento que logo mais a gente vai colocar mais airdrops hoje aí. Um abraço. A lista está atualizada. Coloquei mais alguns lá. Entre lá, cadastre-se, faça. Use amarelos. Você tem que fazer todo dia. Não se esqueça. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.